Saudações queridos comandantes e capitães, Tito Black traz mais um vídeo de World of Tanks para o canal e esse é o review do Lorraine 40D. Na verdade o Lorraine não é um tanque novo no World of Tanks, na verdade ele fazia parte da linha regular francesa, ele era do Tier 9 médium e foi substituído pelo BetChat 25. Desde então ele havia sido removido no jogo e agora ele retorna aí na posição de Tier 8 e sendo o primeiro tanque do Tier 8 Premium Autoloader. Como você deve imaginar e pode ter certeza disso, ele vai ser um treinador perfeito para a tripulação do BetChat, caso você seja uma das pessoas que pretendem chegar aí ao Tier 10 com a linha médium francesa. Enquanto vocês vão conferir no replay que Tito separou aí para vocês, eu fiz um comparativo entre a Lorraine, o BetChat e o CDC. O BetChat é lógico do Tier 9, você vai verificar que eles possuem o mesmo canhão, mesma penetração, mesmo damage, todas as características são as mesmas. No entanto, o DPM do Lorraine é menor, fica em 1713, enquanto que o do BetChat é 1901, todos os dois perdendo aí para o conhecido CDC. O Lorraine talvez tenha aí a menor DPM do Tier 8, mas ele vai ter aí a maior penetração entre os médios do Tier 8 com 232, o que vai fazer com que você evite de estar gastando bala premium naquelas partidinhas que você cair do Tier 10. O Damage vai ser de 300 por projétimo e diferentemente do BetChat e também do 50-100, é que o Lorraine carrega apenas 4 munições em cada clipe, enquanto que os outros 6 munições. Mas ele também vai ter uma vantagem do Reload que vai ser de 34 segundos entre os clipes, enquanto que o BetChat é de 43.15 e o 50-100 chega aí a 50 segundos, tá? Sendo que o tempo de Reload entre cada munição do Clipe é de 2.50 vai estar sendo superior aí a do BetChat. Mas você tem que ter em mente que são apenas 4 munições que você vai ter em cada Clipe, então você vai conseguir aí na média de 1.200 de Damage. Então muitas vezes vai ser difícil você conseguir finalizar o HP de um inimigo que tiver com a vida cheia, então você tem que estar sempre tomando cuidado com isso, fazendo essas continhas na sua cabeça. Quantidade de munição que ele carrega, 48, supera aí o BetChat muito bem, potencial Damage dele de 14.400 e nem se compara do CDC com 90 munições e 21.600. O Aiming Time dele é de 2.59, você consegue dar uma melhorada nisso aí, BetChat 2.40 e o CDC 2.11. A dispersão do Lohane vai ser um pouquinho pior do que a do BetChat, enquanto Moveno, Traverse, mas acredite no titio, você vai se dar muito bem com essa dispersão, muitas vezes, tá? E não vai fazer tanta diferença assim pro BetChat do Tier 9, tá? A questão de elevação do canhão também é uma elevação muito boa, de 15 graus e a depressão é a grande vantagem dele, entre ele, o 50C e o BetChat, é que ele carrega aí 8 graus de depressão, enquanto que os outros apenas 6 graus. Isso aí dá uma bela vantagem pro Lohane. A questão de mobilidade, o Lohane, você vai verificar que ele é um tanque bem rápido, ele tem a velocidade de 60 km por hora e velocidade de hand de 23. Engineering Power dele é de 850 e ele é um tanque relativamente leve, 40 mil, é lógico, ele também é um tanque que não tem muita blindagem e logo mais o titio vai estar mostrando aí pra vocês. A potência por peso dele fica de 21.25, bem semelhante à do BetChat e vai perder muito feio aí pro CDC, que a gente sabe que é um cavalo em questão de potência por peso. Já na questão de terreno resiste, ele vai ser um pouquinho pior do que o CDC e do que o BetChat, então você vai ter aquela mobilidade um pouco reduzida em relação aos outros, mas vai ter aí, na verdade você não vai ter tanto arranque, vamos dizer assim, ou subir no morro em alguns terrenos, mas você vai conseguir chegar a 60 km por hora, o que é uma velocidade muito boa pra um veículo médio. Já na questão de blindagem, que eu vou estar mostrando aí pra vocês, ele é papel, então vamos pular essa parte pra eu poder mostrar diretamente ali na parte do comparativo direto na garagem. Viu o range dele, 380, rádio 782, fica aí bem parecido com o CDC e também com o BetChat. Preço da munição, 1.030 e do CDC 255, o CDC a gente sabe que é um tanquinho muito bacana pra você tá fazendo créditos com ele. Falando aqui da questão de blindagem desse francêsinho, pode esquecer, 40 mm na sua blindagem frontal, 45 na tua torre lateral, 30 mm, 30 mm e traseiro, 25 mm e 30 mm. Qualquer tanque vai praticamente conseguir furar aí, bounce nesse tanque vai ser praticamente impossível você tá dando bounce, raras são as exceções que você vai conseguir dar algum bounce com esse tanque. Então, você a partir daí, você já sabe que esse tanque não é um tanque de linha de frente. Eu sou um pouco suspeito pra falar que gostei desse tanque e vou tá dizendo aqui o porquê. A mobilidade dele é uma mobilidade muito boa. A penetração dele, conforme eu falei, você cai aí numa partida do Tier 10, você tem uma certa tranquilidade pra tá utilizando munição normal contra veículos do Tier 10. Ou seja, você vai tá poupando aí os teus créditos, ao invés de tá utilizando munição gold, você vai tá utilizando munição convencional. Esse player, ele jogou muito bem porque ele soube evitar sempre o confronto direto com outras pessoas. Trabalhando aí o ocultamento, atirando por detrás das moitas, atirando nos veículos explotados por outros inimigos. E na hora que ele chegou, ao final do avanço dele, o que ele fez? Ele preferiu retornar do que fazer com o confronto direto. Foi uma das mais sábias decisões que esse player teve. Jogar com o Lohane, o que eu tenho percebido é, não adianta você querer fazer troca de tiro. Se você for o foco, você vai ser duramente canalizado. Conforme a gente verificou ali, esse veículo não tem blindagem pra tá aguentando disparos direto. Então você tem que evitar ao máximo tá trocando tiro. Essa questão do clipe dele ter quatro disparos, você vê aí, ele tava com um disparo pronto. E resolveu carregar. Isso aí é uma vantagem referente ao 50-100. Que você, às vezes, dá dois disparos, três disparos, vai querer fazer o reload do clipe. E vai ter que esperar 50 segundos. Essa é uma vantagenzinha que você vai ter com esse tanque. No entanto, vai te limitar muito quando você quiser fazer o fight, o confronto final, com alguém que tiver de vida cheia. Você vai verificar aí, que ele foi muito inteligente lutando contra esse 103. Ele já deu dois disparos, ficou com dois disparos no clipe. Levou aí um ammo hack. E olha só o que ele vai tentar fazer. Ele quebrou a track do 103, justamente foi o que salvou a vida dele. E ele correu. Meu amigo, esse tanque com a mohack, ele já não tem mais como recuperar. Já gastou o kit de reparo dele. E agora, ele tem que tá esperando apenas 70 segundos até o reload dele terminar. Nesse meio período, ele vai ter que correr, vai ter que se esconder. E é isso que você vai ter que fazer. Enquanto eu devo ter feito aí umas 15, 20 partidas com esse tanque. E sim, eu tomei um ammo hack. Foi bem complicado esse ammo hack que eu tomei. Eu tirei até print. Eu cheguei a ficar com mais de 65 segundos de tempo de reload. E você vai verificar agora, o reload dele tá voltando. E aí sim, ele volta a pensar, a fazer alguma coisa. Olha só o tempo que esse cara teve que esperar pra esse reload desse tanque voltar. Então, é por isso que eu falo, você tem que tá tomando cuidado. Além de você ter uma blindagem muito fraca, você vai tomar a mohack. Eu tomei muito a mohack com esse tanque. A mohack muito fácil. Porque tudo realmente vai penetrar esse tanque. Aonde pegar, vai ser complicado. Vai te causar dano crítico e vai prejudicar a tua jogatina. Mais uma vez aí. Pegou a artilharia do time ali. Paradinha. Deu dois disparos. Finalizou a artilharia. E agora sobrou o que? Duas artilharias. Um AT-92 e aquela S1 que tá lá em cima. Olha só. Mais uma vez. Outro player sábio. Deu mais um tiro. Acabou a bala. Não tem problema. Vai dar o run. Foi o que ele fez. E vamos de novo esperar aí. Por 65, 70 segundos de reload. Com esse mohack quebrado. E você vê aí. Foi um jogo muito equilibrado. Ele já fez 6.252 de damage. O cara jogou muito bem. É o que eu falei. Ele avançou até onde ele tinha pra avançar. Quando ele viu que ele era a ponta da lança. Ele resolveu voltar. Pra dar cover pra base dele. E sempre trabalhando com suporte. Nunca como a ponta da lança. Se você for a ponta da lança com esse tanque. Você vai se arrepender. Porque você vai ser penalizado por isso. O player tá sofrendo aí com o reload. Que não chega ao final. T-92 entrou lá dentro do fosso. A T-95 tá ali olhando pro S1. E a T-92 tava tentando aí se preparar. Pra tá destruindo a T-95 do time dele. Mas ele sabiamente avançou aí. Mira automática. E, pô, conseguiu finalizar. Fez mais uma kill aí. E, totalizando, 6.437 de damage. Vamos ver quem é esse herói. E o que que esse herói conseguiu fazer de pontuação. Junto a Lohane 40T. Vamos aqui pro final de tela desse monstrinho. Essa carregada monstruosa. Que o The Gimp Ninja deu. Esse é o nome do guerreiro. Pegou aí maestria. É lógico. Pegou Spotter. Bruiser. Arsonist. Fighter. E Fogo Prefeito. Pascute Medal. Essa medalha eu não sei do que ela se trata. Depois, Chitio, tem que tá verificando ali. É... Irmão de Armas. Calibre Grosso. E também de Kamikaze. O cara é um Kamikaze. Meu Deus do céu. É muita medalha. Fez aí 6.437 de damage. E 1.957 de XP base. Será que ele teve lucro? Vamos dar uma olhada. 147.957 com conta-prêmio. E seria 84.291 sem conta-prêmio. Efetua aí 26 disparos, sendo 22 acertos e 20 penetrações dessas 22, tá? Ele ainda fez assistência aí em 1810, ou seja, tava explotando aí os players, tava traqueando. Fez bastante coisa bacana aí pelo time. E, pessoal, eu peço desculpas de não ter trazido um vídeo meu, mas sim um replay. Mas eu queria trazer o quanto antes pra vocês. Eu prometo trazer uma partida minha assim que possível. Que Titio se sair bem. Eu fiz alguns jogos bacanas, mas eu tive sempre o limite ali na faixa de 3.000 de damage. Não consegui fazer partidas excepcionais. Então, por isso, Titio resolveu trazer esse gameplay desse player que jogou excepcionalmente bem. Pessoal, esse foi o review do 40T. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueça de deixar seu like no final do vídeo. Titio Black fica por aqui. Um abraço pra vocês e até mais.